Ontem as discussões sobre o jogo vararam a madrugada e a gente tá vendo se confirmar aquelas coisas que nós vínhamos suspeitando aqui desde o começo da semana, finalzinho da outra semana. Esse G3 não vai longe e aí começou realmente. Eu acho que os desentendimentos entre Sara e Juliette vão levar a uma ruptura ou pelo menos a um afastamento. Acho que o G3 vai acabar, acho que o G3 já tá formado novamente com Sara Rodolfo e o Caio, né? Acho que é por aí. E a própria Sara já disse que tem um outro grupo se formando na casa que encaixa o Projota, a Pocah, a Carla, o Arthur, né? Então as coisas estão se redefinindo completamente. Eu fico muito triste, muito triste, ainda mais com essa história de quem era a Sariette ou ainda continua, como eu, não sei. Mas tiver que escolher entre uma e outra, eu tô indo mais pro lado da Juliette do que pro lado da Sara, realmente, porque ela tá ficando uma jogadora muito fria. E agora ela tá arriscando muito nas suas jogadas, não mexer as pedras no tabuleiro, porque ela andou não defendendo nem a cara do Gil, né? Com a Juliette ela até que discutiu, tiveram umas desavenças, vamos esperar que as coisas fiquem por aí. Mas até do Gil, é assim, ela tá com um comportamento meio parecido, né? O Caio e o outro lá, que eu sempre esqueço o nome, o Rodolfo, é. Rodolfo com dois Fs, tá, gente? Aí o Rodolfo, eles falam o mal da Juliette, ela fala também, eles falam o mal do Gil, ela apoia também. Pô, sempre foi o Gil que fez esse jogo. Agora isso vindo da Sara, eu acho bastante estranho. Ela já captou que a rival dela nesse jogo é a Juliette. Então, independente dos dois, acho que ela já estaria programando um distanciamento, não uma ruptura, uma inimizade, uma rivalidade mais forte, mas um distanciamento pra ela poder fazer a estratégia que ela quer, sem depender da Juliette e até do Gil. Porque tem pessoas ali que a Juliette já disse que não vai votar. Por exemplo, a Carla e o Projota, e tem mais um que eu não me lembro quem é. E eles querem colocar justamente esse povo no paredão, principalmente a Carla. E aí eles começam a discutir isso, né? Aí os dois, Sebastião aí, aproveitam pra começar a plantar na cabeça da Sara que a Juliette é perigosa, que ela pode virar um leve trás, que ela vai virar casaca e vai contar pros outros todos os planos deles. Ou seja, é golpe baixo mesmo, não é? Porque a Sara já tinha defendido, dito que votar junto com eles a Juliette não votaria, mas entregá-la, não entregaria o jogo deles de jeito nenhum. Agora, ontem eles estavam tão convictos, ou isso é conveniente pra Sara, ela começou a balançar. E a gente não sabe que vai dar nisso, como o Vlad tá falando, como o Tiago também.